Olá pessoal, eu sou a Luciana Paixão do blog de arquitetura A Arquiteta. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo diferente. Para quem curte resenhas de produtos na internet, eu estou aqui para trazer uma resenha da Torneira Gourmet Krauss KPF 2730. Quem já é frequentador do nosso blog, provavelmente já conhece o artigo que escrevi sobre como escolher uma Torneira Gourmet. Então, aproveitando o sucesso deste artigo, resolvemos fazer a resenha da Torneira Krauss KPF 2730. Escolher peças e metais para a nossa obra é uma das fases mais gostosas da construção. E é por isso que resolvemos compartilhar com vocês essa resenha. A Torneira é da empresa Krauss, que é de origem alemã e é bem conhecida em alguns países do mundo, como na Europa e Estados Unidos, e vem conquistando seu espaço aqui no Brasil. Contudo, encontrar em solo nacional um revendedor autorizado da empresa não é coisa muito fácil por aqui. Para adquirir um modelo da marca, é necessário peneirar em sites da internet como o eBay, o Amazon, onde os preços são mais convidativos. Ao realizarmos a reforma do nosso apartamento, fizemos uma pesquisa entre as Torneiras Gourmet disponíveis no mercado. E o modelo que mais nos chamou a atenção foi quem? Quem? A Krauss da linha Crespo, especificamente a KPF 2730. E o que levamos em consideração no momento da escolha do modelo? Número 1. O design. Apesar da mangueira ser um dos grandes diferenciais das Torneiras Gourmet, a presença de uma mangueira que lembrasse literalmente uma mangueira de jardim não era exatamente o que estávamos procurando. Outros modelos menos trambolhosos foram levados em consideração. Porém, a questão funcionalidade, que é o segundo item desse nosso vídeo, deixou a desejar. Sendo assim, a KPF 2730, com sua mangueira discreta, teve um ponto positivo em relação aos modelos pesquisados, pois ela apresentou um comportamento mais discreto que as demais. Item número 2. A funcionalidade. Com o acionamento de monocomando, a KPF 2730 chamou a nossa atenção pelo acionamento fácil e intuitivo no uso da água quente e fria com a mangueira. Ela possui dois tipos de jato. O arejado e o concentrado. Também contaram pontos a favor. Apesar do fato do jato arejado ser acionado apenas se pressionando o botão de arejar, não permanecendo na função automaticamente, ainda assim ela caiu no nosso gosto. Número 3. O mundo das torneiras gourmet é bem diversificado. Há torneiras dos mais diversos tamanhos e a KPF 2730 caiu como uma luva para o espaço reservado. Com seus quase 53 centímetros de altura, ela ficou no tamanho exato que o espaço pedia. Item número 4. A cor. Felizmente, a Krauss conta com duas opções de cores para este modelo. A cor inconfundível do tradicional cromado, o mais encontrado dos modelos nacionais e o aço escovado de acabamento acetinado. Não que o cromado não seja bonito. Contudo, a cor do aço inoxidável deixou a torneira mais leve e delicada, principalmente com um detalhe em preto, em destaque. A diferença do tom é bem sutil, mas aos olhos mais atentos perceberão a diferença. Item número 5. Composição com o ambiente. De todas as torneiras em cheque para a escolha, a KPF 2730 deu à cozinha um ar luxuoso na medida certa, pois a torneira tornou-se parte integrante do espaço, conversando com os elementos da cozinha sem competir com eles. Número 6. O preço. O valor da peça adquirida pelo eBay ou Amazon foi em torno de 190 dólares. Se você puder trazer de fora em uma viagem para os Estados Unidos, por exemplo, onde o acesso à torneira é muito mais fácil, vai valer muito o investimento. Você também pode comprar pelo site e mandar entregar em um endereço de fora de algum amigo, por exemplo, e trazer na mala. Caso não haja essa possibilidade, ao comprar e mandar entregar aqui no Brasil, você será taxado pela alfândega, mas mesmo assim vai valer a pena. Digo isso porque, infelizmente, este foi o fator principal financeiro que mais pesou na escolha da KPF 2730 da Krause. O outro modelo que estava no paro com a Krause e que atendia todos os quesitos mencionados neste vídeo foi o belíssimo modelo 3296 da Rubinetos, marca também portada, que apesar de conseguir ser ainda mais bonita, infelizmente custa a bagatela de 3.500 reais aqui em São Paulo. O que, na minha opinião, a caracteriza como uma torneira gourmet de luxo. O modelo é ainda mais delicado que o da Krause, porém o preço foi determinante na decisão final. Mas vamos ser sinceros, a KPF 2730 ainda assim foi uma belíssima escolha, não é verdade? Considerações finais, para finalizar, a torneira KPF 2730 vem ainda com uma base de metal, um apoio de mesa, mas optou-se por não utilizá-la na instalação. Dessa forma, a junção da torneira com a pia ficou mais clean e super funcional. Com certeza vai deixar sua cozinha com um diferencial incrível. O único problema, no caso de produtos importados, é a questão da assistência técnica, ainda mais trazendo produtos de fora. Assim, fica ainda mais difícil, mas pela qualidade da marca, acredito que teremos uma boa torneira por um bom tempo de uso sem apresentar problemas. Vamos torcer! Para saber mais sobre a marca e o modelo, acesse o site da Krause, aqui embaixo. Lá tem o manual de instalação e as informações técnicas da peça para download, caso você se interesse. Gostou da resenha? Esse vídeo foi útil para você? Então, deixe o seu joinha e te espero na próxima resenha. Beijos! Tchau, tchau!